É doce, vem, vem, vem Mas gosta de boteco, de cerveja, de garrafa E nunca ligou pra toda fumaça que eu passo E toda vez que eu relaxo Eu imagino o mundo dela sempre com você do lado Gosta de boteco, de cerveja, de garrafa E nunca ligou pra toda fumaça que eu passo E toda vez que eu relaxo Eu imagino o mundo dela sempre com você do lado Você tem um jeito doce Seu olhar é doce É doce Vamos cantar, vai, vem Gosta de boteco, de cerveja, de garrafa